Você é leigo em Psicologia Positiva? Então fica comigo que eu vou te explicar tudinho depois da vinheta. O que você sabe sobre Psicologia Positiva? Bom, para muitas pessoas significa principalmente ou simplesmente ser positivo. Será? E essa ideia não está totalmente errada, vamos combinar. Se eu tivesse que resumi-la com o menor número possível de palavras, provavelmente eu descreveria desta forma. Mas a Psicologia Positiva é muito mais do que simplesmente isso, é importante que você saiba. E vou aproveitar este vídeo para explicar tudo o que essa abordagem engloba, de maneira geral. Eu quero começar ressaltando a afirmação de antes. Sim, a Psicologia Positiva tem a principal característica de ressaltar os aspectos positivos da nossa vida. Assim, desenvolve nas pessoas uma mentalidade mais otimista, principalmente um dos grandes objetivos da Psicologia Positiva. Mas o assunto é Psicologia, não de filosofia de botequim. Então, vamos prestar bastante atenção. Isso quer dizer que a Psicologia Positiva está no campo das ciências e é estudada de maneira séria, em que universidades de todo o mundo têm se debruçado sobre o tema. O que a difere de outros campos da pesquisa da Psicologia, de uma certa forma, é que ela trata de objetivos de estudos mais específicos. Em outras palavras, são os comportamentos que levam as pessoas a terem vidas cheias de significados e também de satisfação. Então, a Psicologia Positiva analisa pensamentos, sentimentos e também comportamentos com objetivos específicos, que é fazer com que as pessoas foquem nas suas forças ou, ou, ao invés, melhor dizendo, das suas fraquezas. Outras abordagens da Psicologia também se concentram em analisar, reanalisar e atribuir significados a eventos e também a sentimentos negativos. Já na Psicologia Positiva, porém, a prioridade é a construção de bons hábitos e cultivo de pensamentos positivos no presente. É diferente de atribuir um peso tão grande aos aspectos negativos da experiência daquele paciente ou daquele cliente. Mas aqui vale um adendo. Não é que você deva considerar somente o que a vida tem de positivo e fingir que nunca acontece nada de ruim ou nada ao seu redor. Isso seria pura alienação. E é isso que eu me refiro muitas vezes como a filosofia de Boutiquim. É importante ter equilíbrio. E é por isso que a Psicologia Positiva surgiu. Na origem dela, os seus criadores tiveram a intenção de preencher uma lacuna. Sua crítica era que a Psicologia tinha foco exclusivo nas patologias, muitas vezes ignorando aspectos como esperança, sabedoria, criatividade, coragem, responsabilidade e também perseverança. Seu principal autor é o americano Martin Seligman, que afirmou o seguinte em 1999 em uma entrevista. Abre aspas. O Seligman disse o seguinte. Eu penso que a Psicologia é muito maior do que curar doenças mentais. É sobre trazer o melhor das pessoas. É sobre hábitos positivos. É sobre força de caráter. Fecha aspas. Como eu disse antes, o assunto é ciência. Então a Psicologia Positiva parte dessa crença de Martin Seligman, mas busca evidências para confirmar a eficiência de métodos terapêuticos baseados principalmente na positividade. Esses métodos podem ser usados para tratar depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, mas também para dar mais significado, satisfação e bem-estar à vida de qualquer pessoa. Eu, você e qualquer outro que queira fazer uso da Psicologia Positiva. Afinal, vamos lembrar que a Psicologia Positiva tira o foco excessivo, repito, excessivo das patologias. Seu principal objetivo é impactar positivamente a vida do paciente, que é também um grande objetivo do processo de coaching e também de diversos processos, principalmente de desenvolvimento pessoal. Usando o conhecimento da Psicologia Positiva, um coach ajuda o seu cliente a identificar emoções positivas, mas não apenas isso, também desenvolver talentos, alcançar metas, praticar a gratidão, a empatia e cultivar relacionamentos saudáveis e também adotar uma mentalidade mais otimista. Tudo isso, tudo isso de uma certa forma somado faz com que a pessoa encontre satisfação e também um significado na sua vida pessoal e também profissional. Para obter esse resultado, também na sua vida profissional, um dos segredos da Psicologia Positiva é o conceito de engajamento. Mas o que isso significa? Já parou para pensar? Engajamento é aquela capacidade de estar totalmente imerso em uma tarefa, mergulhado, de modo a perder a noção do tempo e não sucumbir às distrações, perdendo o tempo ou perdendo o foco. Para usar um termo bastante falado hoje, estar engajado em uma tarefa é estar em estado de flow. Quem o atinge com uma certa frequência é capaz de levar o seu desempenho, principalmente no trabalho ou também nos estudos, num outro nível, mas num nível muito mais profundo de produtividade. Motivo suficiente para prestar atenção na Psicologia Positiva, não é não? Para saber mais sobre esse assunto, fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Este é apenas, observe, o segundo episódio da série sobre Psicologia Positiva. Em um outro vídeo aqui no canal, eu já falei também sobre a Psicologia Positiva e foi o primeiro episódio da série. E ainda tem outros por vir. Então fique atento. Repito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o teu comentário aqui embaixo no vídeo. Sempre muito bom e importante para nós ouvir o que você tem a dizer. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo da série. Até lá! Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.